Uma solenidade em frente à Prefeitura marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente. Autoridades, estudantes e representantes de entidades que ajudam na preservação da natureza estiveram presentes. Hoje, no dia 5 de junho de 1972, a ONU realizou a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente na Suécia, em Estocolmo. E de lá para cá, essa data ficou como um marco. E aqui em Blumenau, hoje, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estamos fazendo a abertura das atividades pela FAEMA, onde nós teremos mais de 120 atividades no decorrer do mês. E hoje, especificamente, é a abertura do ponto de vista aqui, demonstrar questão de meios sustentáveis, palestras, oficinas com crianças, jovens, Polícia Militar Ambiental, com a banda municipal da Escola Municipal Lúcio Esteves. A conscientização ambiental nós temos que ter todo dia, né? Hoje, em especial, que é a manifestação mundial do meio ambiente. Mas a nossa preocupação são os 365 dias, né? Então, a Fátima, hoje, atual Instituto do Meio Ambiente, vem aqui prestigiar a Fundação Municipal do Meio Ambiente, até porque a nossa preocupação é passar os convênios com o município, tanto no licenciamento ambiental como na vegetação. Durante o lançamento, entidades que ajudam na preservação da natureza expuseram um pouco das atividades que realizam no dia a dia. O prefeito Mário Wildebrand falou sobre a importância das comemorações. É um mês de lembrarmos daquilo que é extremamente importante, da conservação da natureza, de nosso papel enquanto cidadão, de nosso papel enquanto poder público, de nosso papel enquanto comunidade, na sua coletividade, em prol da natureza, em prol da preservação. E é uma oportunidade que nós temos durante esses 30 dias de fazer essa reflexão, mas que ela não permaneça nos 30 dias, ela permaneça em todos os dias da nossa caminhada, da nossa vida. Os parlamentares de Blumenau acompanharam o lançamento do Junho Verde. É muito interessante esse mês, é uma grande possibilidade da gente retomar com carinho muito especial as pautas ambientais, que é uma grande bandeira do nosso mandato. E na Câmara de Vereadores eu tenho muito orgulho de presidir, pelo segundo ano consecutivo, a Comissão do Meio Ambiente. Então essas discussões que envolvem a sustentabilidade na nossa cidade, que também olham a cidade de Blumenau dentro do século XXI e das coisas que estão acontecendo no mundo, porque essa não é uma discussão apenas local, mas uma discussão global, é muito importante. E faz de uso ao lema ambientalista, que é pensar global e agir local. Então é muito interessante essa iniciativa e todo o trabalho que está sendo desenvolvido também pela Prefeitura de Blumenau para viabilizar esse mês e dar visibilidade a diversas ações e diversos projetos. É muito importante essa programação do Junho Verde, a preservação do meio ambiente. A nossa cidade precisa de preservação, a nossa cidade precisa de vegetação para que a população se sinta mais segura, com mais limpeza do nosso próprio ar. Quer dizer, parabéns a todos os proponentes da Câmara de Vereadores que fizeram esse programa Junho Verde, trazendo um benefício muito importante para a população da nossa cidade. É muito importante nesse dia quando começa efetivamente todo esse calendário extenso que a FAEMA tem programado em todos os bairros da cidade. Por isso, não podia estar ausente nesse momento tão especial que todos nós blumenauenses temos que fazer a nossa parte. Quem sabe, a partir de agora, possamos fazer muito mais para que nós possamos encaminhar os nossos lixos corretamente, seja ele também o reciclável, seja ele o doméstico. Por isso, no mês de junho, nós da Câmara de Vereadores entendemos que é o melhor mês para refletir, avaliar e quem sabe, acionar todos nós blumenauenses para fazer o melhor para a nossa cidade.